Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como angota Ciorvano numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do povo parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim 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 Tchau. 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 Tchau.